Tendência entrevista de volta hoje com o Júlio Lessa Correia, né? O Júlio, ele é natural de Tramandaí, é cabeleireiro há 23 anos, né? Proprietário do Salão Júlio Zer, né? Júlio, tu é bacharel em Direito e acabou no cabelo. Tudo faz parte da cabeça, na verdade, né? É um prazer tê-lo conosco. Prazer, Claudio. Acho que tudo é arte, né? O Direito também é uma arte. Mas, vamos dizer assim, mais direcionado. O cabelo é uma arte, a beleza é uma arte onde tu pode te transbordar na criação. É tão bonito a profissão do cabeleireiro, afinal, eu sei um cabeleireiro, Firo, pareço catatal. Agora, vou te falar, Direito para o Cabelo. O Cabelo, tem beleza no Direito? Tem, o Direito é lindo. O Direito é uma profissão linda, realmente, né? Ele te abre, assim, a tua mente, tu vê... Eu estou apaixonado, sou apaixonado, ainda estou bacharelando, né? Não terminei o curso. Mas, cada dia, eu me apaixono tanto quanto a profissão de cabeleireiro. É? É uma coisa interessante, sabe que o cabeleireiro, na verdade, é uma pessoa ligada ao visagismo, né? A arte da beleza. Eu tenho um amigo em Porto Alegre que fala muito do visagismo. Uma vez eu fui fazer uma reportagem de televisão com a Carlinha e eu estava com uma camisa que eu tinha listrada, ele olhou para mim, quase caiu e disse assim, Se jamais faça isso, né? Tu está parecendo uma zebra do Pampa Safari, eu fui me olhar depois e era verdade. Tem essas coisas que não combinam, né, Júlio? Tem, porque, assim, para quem não é da área, como Direito, nós estudamos muito, muito mesmo, Claudio. E é muito profundo. Às vezes, vou falar do curso que eu dou às pessoas, Ah, eu pensei que era só um cursinho. Não, tu estuda muito. E o visagismo é uma das partes da profissão da beleza, né? Onde que tu traça um perfil da personalidade, ou seja, a pessoa. Tu tem que harmonizar traços. O visagismo, visagem, no caso, que é do francês, né? Rosto. Tu tem que ver ângulo de olho, orelha, testa. Tu analisa espaço entre nariz e boca, maçãs do rosto, se é rosto triangular, redondo, enfim. E outra coisa, a roupa também, né? Porque a gente tenta montar... E um dos expoentes do visagismo é o Philip Halwell, que não tem nada de cabeleireiro. Ele é um arquiteto, né? Mas nós nos baseamos e lemos muito as obras dele, que é o visagismo. Tu traça um perfil no ser, assim... Tu entras no meu salão, eu olho e traço o perfil. Então, eu tenho que saber a tua profissão, né? E em cima disso, eu vou montando o melhor cabelo. Digamos assim, há tipo de profissão, requer esse tipo de cabelo. Tipo de profissão, eu posso fazer um cabelo mais despojado, inclusive roupa, tu entendeu? A gente tem que montar um perfil todinho. E isso leva um ano. Tem profissionais estudando visagismo há mais de 30 anos, inclusive. Para tentar chegar numa fórmula que complete realmente o padrão beleza. Existe o... Júlio, existe o padrão? E beleza tem padrão ou isso é coisa da cabeça da gente? Quer ver? Por exemplo, aquela cantora francesa, a Grace Jones, negra, magra, esguelha, careca, bonita, não é? La Vie Rose. La Vie Rose. É, não é? Bonita. Aí, nós tínhamos aqui no Brasil, Maria Alcina, voz roca, atarrachada, baixa. Mas tu vê, os maquiadores mexiam com aquele tipo da Maria Alcina e ela também ficava bonita. Aí, Vera Fischer. Vera Fischer, indiscutível, não é? A Carla sempre diz, eu sou fã da Vera Fischer. Mas depois da... Mas quando tu vê assim como eles mexem com a aparência das pessoas, é um padrão ou cada um com sua beleza a ser descoberta pelo cabeleireiro e pelo maquiador? Não, Cláudio, assim, não existe para mim padrão de beleza. Eu acho que isso é uma forma geral de conceito. Não existe padrão de beleza. Tu consegue destacar na tua profissão os traços da pessoa, entendeu? Por isso que a gente, que nós estudamos, né? Então, ah, Gisele é linda. Sim, Gisele é linda. Não existe, na realidade, no conceito, como se é um bordão, não existe mulher feia. Tu tem que destacar o que há de mais bonito, tanto na mulher como no homem, então. Ah, fulano é bonito. Depende da vista, né? Do ponto de vista, do ângulo que tu está vendo. Até porque a televisão é uma coisa subjetiva. Tu pega o ângulo melhor. E tu sabe isso tanto quanto eu nisso. De repente, tu encontra a Gisele Bündchen na rua. Não encontrei o meu ângulo bom até hoje. Eles botam máquina para todos os lados, não achamos. E a Gisele não vai te fazer assim. Ah, Júlio, é uma mulher normal. Mas ela tem um a mais. Ela pode não ter um rosto bonito, mas ela tem um charme. E ali decrisse o mal ainda. Exato, né? Daqui, então, quer dizer... Não quer dizer que grandes centros produzam grandes belezas, não. Então, para mim, a beleza é subjetiva. Entendeu? Às vezes, tu coloca uma roupa e sem questionamentos. A pessoa até não pode ser tão bela. Mas tu sabe se a pessoa... É regra. Se a pessoa te acrescenta numa conversa, a imagem passa desapercebida, né? É verdade. Eu vejo dessa forma, geralmente. A beleza, para quem trata da beleza, que é o teu caso, a pergunta... A beleza é uma ferramenta da conquista ou é um produto da vaidade? A beleza na conquista também te ajuda, em todos os sentidos. Nos relacionamentos, abrir porta, né? Mas a beleza também faz parte da vaidade. As pessoas chegam lá no teu salão e dizem assim... Olha, hoje eu vou sair com a minha namorada, tomei o caidão. Aí tu vê, passou um dia difícil. E aí tu vai ali, mexe com o cara, ele rejuvenesce. Vocês têm esse poder. Por isso que eu te perguntei. Exato. Nós somos psicólogos. Isso é regra do cabeleireno, né? A gente não comenta e a gente só ouve. Então, realmente, assim, quando acontece isso, o homem e a mulher sentam, tu já percebes quando existe alguma coisa, ou teve uma incomodação, um problema de relacionamento, alguma... A gente percebe, a gente tem esse feeling, entendeu? Então, assim, ó, o mínimo que tu faça no cabelo, é incrível. O mínimo que tu faça no cabelo ou numa maquiagem, a pessoa se sente mais confiante. E não tem, né? É indiscutível o quanto nós mexemos com a autoestima, né? Eu tenho uma grande amiga minha, colega de trabalho, Helena. Eu não ia dizer o nome dela, mas eu gosto disso. A Helena sempre diz que os grandes segredos estão guardados na praça do táxi, no salão de beleza. Que lá todo mundo sabe tudo. Se tu te perder, não achar ninguém, ou a informação tiver que ter uma precisão, diz que assim, é lá que a gente descobre as coisas. Se tu dissesse que o cabeleireiro, que o pessoal da beleza é um pouco psiquiatra, e é verdade isso, né? O cara chega ali com aquela carga impressionante, daqui a pouco corta o cabelo, arruma a unha, faz uma maquiagem, dá uma melhorada na autoestima, se olha no espelho e sai. Exato. Eu vou te comentar uma coisa, podem as pessoas não concordarem. Quando uma mulher, com o homem não acontece porque o homem é mais razão, né? Opinião minha, não vou generalizar. Mas quando uma mulher chega no salão e pede, faça isso, 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 que eu quero sair diferente. Tu podes perceber que ela está tendo problema de relacionamento. Ou um caso. Um caso. Ou ela brigou com o namorado, ou ela descobriu uma traição, ou ela está terminando um relacionamento. Aí eu digo, espera uma semana. Aí uma semana, ela volta e diz, o que houve? Daí a pessoa me explica, não, isso estava acontecendo. Pois é, então se tu fizesse tudo o que tu dissesse no dia, hoje tu irias me matar, né? Porque tu queria sair. Ou seja, eu não consigo transformar o meu interior. Entendeu? Então a minha solução imediata é mudar... É o exterior. É o exterior, entendeu? É verdade. Olha só. O salão ali, tradicionalmente, ele sofreu mudanças, não é? Porque antigamente era simplesmente... Ah, eu vou ao barbeiro. Era o barbeiro, não tinha cabelo. Era o barbeiro, o cara ia lá, fazia barba, cortava o cabelo, a navalha. Aí o conceito mudou. Hoje o barber, o cabeleireiro, o cara do visagismo, o pessoal da beleza, da maquiagem, tudo isso mudou. Os homens começaram, Júlio, a se preocupar mais com a aparência? Já não querem mais que as rugas apareçam? Já estão passando aquela tinta discreta para não branquear muito? Assim, realmente, fazem, vamos calcular em época, uns 20 anos para cá que a gente percebe isso, né? O nosso homem percebe isso. Porque antes, assim, eram mais barbeiros. Homens não frequentavam cabeleireiros. Por preconceito ou não, entendeu? Hoje não. Eles disputam o mesmo espaço feminino de um cabeleireiro, porque eu tenho tanto cliente masculino quanto feminino, né? Eles disputam o mesmo espaço e há, sim, essa tendência de cuidar mais. O homem está, até porque a gente sabe, né, que manutenção, pele, cabelo, enfim, a vaidade não tem gênero, né? E os homens estão procurando isso, independente de procurar os barbers, que é uma grande tendência hoje, né? Eles procuram salões com limpeza de pele, inclusive, depende dos lugares. Os homens estão aderindo muito à depilação, que era uma coisa estritamente feminina, alguns anos atrás. Por exemplo, não só esportistas, mas normais, homens, com qualquer emprego, porque não gostam de pelo no corpo, ou quem faz uma academia fim de semana, uma natação, isso está se tornando, porque, digamos, pé, mão, isso aí já é de praxe, o homem já faz, né? A única diferença é que o homem não usa esmalte, uns usam só base. O que eu acho uma pena, tem duas coisas que eu acho uma pena, é o homem não pode usar esmalte colorido, e dizem que o homem não pode usar saia ou vestido. O irlandês e o escocês usam aqui, está tudo certo. Os arabes andam com aquela burca comprida, está tudo certo. Agora, vai nós botar uma na rua, vai dar até pedra. É que eu acho que depende de Estado para Estado, né? É que eu acho que nós gaúchos somos um pouquinho mais conservadores por ali, não sei. É, né? Vai saber. Pois é, escuta. Curso para cabeleireiro, tem curso, tu ministras curso para cabeleireiro, Júlio? É? Eu tenho escola particular, né? Há 13 anos, tá? Começou numa brincadeira, numa ação global, quando eu fui fazer esse evento, digamos, numa escola de ensino médio aqui em Tramandaí, e uma pessoa disse, ah, por que que tu não abre curso? Eu digo, ah, mas, né, tu não tem o mínimo de ideia. Comecei a montar apostila, pesquisar, e estou aí há 13 anos em Tramandaí e com o segundo ano já em Osório também. O que que mudou nesse mundo da beleza? Quem tem procurado, muitos homens já procuram, porque antigamente o velho barbeiro, aquele cortava cabelo 50 anos. Na minha terra natal tinha dois barbeiros tradicionais, os outros morriam todos de fome, faziam fila para cortar cabelo com eles. O seu mulato cortava mais orelhas do que cabelo, e mesmo assim as pessoas procuravam lê-lo para cortar cabelo. Foi uma época que dizia assim, eu não faço mais a barba, não tenho mais a mão firme, e era com navalha. Daquele tempo para cá, mudou muito. Muitos homens hoje em dia se profissionalizam nesta área da beleza e do cabelo, né? Mais homens ou mais mulheres já está parelho? Não, já está parelho, já está parelho sim. E assim, Cláudio, o que eu digo sempre, inclusive no meu curso, para colegas de outro curso que estão se formando, o aprendizado é diário, é incrível, a cada seis meses, cinco meses, ou até anual, a área da cosmética, a nossa profissão, é muita novidade. Tu não pode parar de estudar, e assim, eu vejo, as minhas turmas são uniformes. Tem anos que eu tenho muitos alunos homens, outros anos misturado, outros anos eu tenho mulheres, mas está igualado. Eu não posso, eu não tenho um percentual hoje para te dizer se existem mais profissionais masculinos ou femininos no mercado, não. Mas eu acho que está equiparado a situação. O que mudou daquele enorme secador que parecia um capacete espacial, ficava na cabeça, e aqueles rolinhos que as mulheres botavam na cabeça, uma vez eu vi a minha madrinha, Julieta, com aqueles rolinhos e quase morri de susto, eu era criança. Achei que a madrinha tinha se transformado em algum ser estranho. E não era, era o famoso Bob's. Depois do intervalo comercial, voltamos com o Júlio, aqui no Tendência Entrevista de hoje, para continuarmos essa entrevista muito legal, falando de cabeça, de cabelo e de direito. Hotel Kimar, localizado na avenida principal de Tramandaí, voltado para o público executivo, possui apartamento com ar-condicionado, frigo bar, internet a cabo, garagem fechada, café da manhã diferenciado, sala de reuniões e eventos. Voltamos aqui no Tendência Entrevista com a presença do Júlio, que é cabeleireiro, também está fazendo bacharelado em direito, e tem 23 anos na profissão, no ramo da beleza, do cabelo, e também ministra cursos. Nós estamos falando dos Bob's da minha madrinha, já passaram os Bob's, mas aquilo ainda se usa? Sim. Eu queria falar a verdade, era da progressão do mundo da beleza. É, é assim, vou ser breve, os primeiros cabeleireiros em Roma, ou na Grécia Antiga, eram chamados de cosméticos. Era o que, então eles cortavam cabelos no chamado Ágora, que seria a praça pública. Lá em Cachoeira também. Também? Ah, então, eram só mulheres. Aliás, minto, eram só homens, depois começaram a aparecer as mulheres. Então, assim, o que do desenvolvimento de lá para cá? Não tinham os produtos, ou seja, falando quimicamente, não tinham os produtos alcalinos, ou seja, os transformadores que faziam as ondulações. O que a gente usava para os penteados? Eu não peguei essa época, claro, mas usava-se a cerveja, porque a cerveja dá aquela consistência e endurece para te fazer ondulações, os enchimentos com bom bril, entendeu? Mas hoje, o secador que tu falou ainda existe, porque ele é um acessório que nos facilita, tu não precisa estar ali. Parece uma máquina romana, aquilo parece uma catapulta, aquilo horrível. Agora tem os de pedestais, e tem os de parede, que tem os braços móveis, assim. Então, tu ainda usa, porque enquanto tu está atendendo uma cliente, tu pode enrolar um cabelo e deixá-la, deixar a próxima cliente dentro, te facilita muito quanto a isso. Sabes que a descoloração de cabelo, tu viu onde a gente vai com as coisas, né? Porque a gente vai vendo as coisas. Tem pessoas que fizeram já descolorações, eu conheço gente, uma menina uma vez, com cabelo muito bonito, preto, normal, natural, e um cabeleireiro, naturalmente responsável dessa turma profissional a qual tu pertence, disse a ela, não descolore, vai com calma. E ela foi lá, fez uma química e ficou careca, porque foi a qualquer lugar. Isto também é perigoso, né? Não vá a qualquer lugar, não senta na cadeira de qualquer um, porque descoloração, a saúde do cabelo, só quem vai saber disso é quem está todo dia ali lendo sobre o assunto e se especializando, né? Tu sabes, Cláudio, que isso é uma grande preocupação de nós profissionais, porque assim, hoje, com a internet, tu vai, posso citar? Claro. Tu vai, pega no YouTube e todas as YouTubers te ensinam. Só que o público em geral, eu até quero dar um esclarecimento, tem que entender que os YouTubers não são profissionais, elas não são cabeleireiros, elas fazem teste, elas são pagas para isso, sabe? Eles ensinam a cortar cabelo, descolorir cabelo, isso acontece tanto numa descoloração, o corte até é uma coisa, como eu digo assim, pô, tu errou um corte... Deu errado, ele cresce de novo. Ele vai crescer. Se eu, como é que é, provocar queda num cabelo, tanto num alisamento quanto na descoloração, ele até cresce, se eu não provocar uma lesão no bulbo, tá? Isso é bem técnico, é bem científico. Se eu provocar uma queimadura com qualquer um desses produtos, eu tenho lesão, eu não vou mais, entendeu? E está acontecendo, seguidamente, e para as pessoas que não sabem que são as vítimas desse dano, isso cabe recurso, falando já na área jurídica, porque o profissional tem que estudar. Nós trabalhamos com material humano, entendeu? Eu não posso sair aplicando qualquer produto sem saber, primeiro, se a minha cliente é alérgica, não é alérgica, porque há fato, sim, tu pode causar, levar até a óbito o teu cliente, porque eu não sei a tua estrutura como é. Intoxica, né? Exato, daí tu chega, tá, vamos fazer, vamos fazer sim. Tá, mas eu não fiz a minha ficha de anamnese, eu não sei se tu toma medicação, eu não sei se tu tem problema cardíaco, problema de pressão, enfim, só que não está sendo feito isso. Ultimamente eu percebo, é o Júlio falando, que se só quer haver pelo lado financeiro. Claro que o dinheiro é bom, todos nós gostamos de dinheiro, só que assim, eu trabalho, o meu material é humano, tu entendeu? Eu tenho que criar o melhor nessa transformação, porque aquela cliente minha vai me trazer o retorno. E existe uma intervenção física quando o cabeleireiro mexe na cabeça ali, porque um desububo, o capilar, o couro, o cabeludo, né? Sim, sim, é tudo reação, tu entendeu? Tu pode ter assim, uma cliente que usou uma coloração há anos, e ela vem adquirindo uma predisposição àquilo, à amônia ou descolorante, ou ao alisamento. Então, eu não posso dizer assim, ah, eu sempre faço isso no teu cabelo. Pode chegar uma hora que o teu organismo, ele não vá aceitar mais aquela química. Existe um, eu vou te perguntar, porque é uma pergunta, existe cuidado da indústria química, da beleza, com essas questões no Brasil? Os fabricantes brasileiros têm esse cuidado? Existe instrução? Quando a pessoa, quando o profissional, o Júlio, ele abre ali aquele recipiente de tinta, está ali, não deve ser usado em tal indivíduo, deve ser usado em tal indivíduo, tem tudo isso, e também tem que o profissional saber interpretar essas informações. Exato. Não, não, a indústria cosmética está muito séria quanto a essa situação, né? Uma coisa que antigamente não se percebia, e a maioria ainda não questiona, é o uso do pH. Antigamente não existia, como não existiam há anos atrás, os bloqueadores, ninguém se preocupava com os raios UVA ou UVB e a camada de ozônio, entendeu? Mas, hoje sim, tanto qualquer produto, a maioria que você pegar em qualquer loja, ou na farmácia, você vai ler, tem pH, entendeu? Porque até uma alteração do pH, você pode ter um problema no seu corpo, tá? Um erro é uma observação minha, e é que eu já discuti com outros colegas, e não estou criticando o livre comércio, não é isso. Um erro que eu acho, que é o que não acontece na Europa e nos Estados Unidos, é loja e farmácias venderem produtos direcionados, ou seja, produtos com princípio ativo especificamente para profissionais da área de usar. Isso eu acho um erro. O que deveria ser vendido só no salão, pelo cabeleireiro, pelo maquiador, pelo profissional treinado para aquilo ali. Ou em lojas próprias, entende? Com pessoas capacitadas que entendam de fórmula, de química, de princípio ativo. Eu acho que tem que ter uma legislação que... Regulamente, regule isso. Regulamente, e proteja a população também disso aí. O fabricante dá cursos, né? Sim, sim, a gente, geralmente assim, esses cursos, tu começa a trabalhar com uma empresa, e eles te avisam, dão os aperfeiçoamentos, por isso que eu sempre digo, tem que comprar produto de empresas conceituadas, que te deem um respaldo, porque se eu uso um produto em ti e ele te causa uma reação, eu tenho um apoio da minha empresa, entendeu? De técnicos, de pessoas que realmente têm conhecimento na área. Até mesmo para entender o que houve, para que não se repita. Exato, exato, porque a gente não sabe, o produto é feito para um tipo de pessoa. Mas cada um é cada um, e o que pode em ti pode não servir para mim. Júlio, aonde estão sendo ministrados os cursos que tu tem dado nesta área do cabelo, da beleza? Eu sempre ministrei os meus cursos, eu tive uma outra parceria uns anos atrás. Aqui em Tramandaí eu ministro no próprio salão, né? Agora eu mudei, fazem três dias que eu estou no endereço novo aqui no centro, mas sempre foi no salão. E eu também, no salão, eu faço teoria e prática, e levo para as escolas de ensino médio, ensino básico, creches, os meus alunos, que é onde eles praticam também, né? Qual o endereço aqui no centro, Júlio? Eu estou na Saldanha da Gama 51. Saldanha da Gama 51? Esse é o novo endereço. Os cursos têm duração de que tempo, Júlio? O curso completo, que é a branche de corte, química, penteado, maquiagem, alisamento, enfim, são quatro meses, aliás, são seis meses, são 600 horas. Aliás, 400 horas, minto. Aí eu tenho os workshops, que são carga horária de oito horas, ou o curso só de cabelo ou barbeiro, que são 90 horas, porque é intensivo, né? O aluno só pratica, só pratica. Quem quiser marcar uma hora lá no salão, faz como? Tem telefone, tem e-mail? O meu telefone é 368-464-32-9-9553-5792, que é o WhatsApp. E aí marca, para marcar o horário. E para a inscrição, para os cursos, é o mesmo, os mesmos telefones? É os mesmos números, sim. Tem um curso agora acontecendo? Não, os meus cursos, geralmente, como o período é de seis meses, eu só consigo abrir um por ano. Ou um de corte, um de aperfeiçamento em barbearia, no caso, e um completo. Então, sempre a partir de abril. Geralmente, abril eu já começo, ali pelos seis ou dez de abril eu já começo, mas agora novembro eu já começo a abrir as inscrições. Vou te fazer uma pergunta maldosa agora. Quem é feio? Eu não vejo. É? Para mim, as pessoas não têm isso, cada uma tem a sua beleza. Eu fico mais tranquilo, porque agora eu vou lá no Júlio, ele vai me tentar consertar um pouco. E para você que também quer se melhorar e ficar mais bonito, apresentável e com corte na moda e uma tintura honesta, é o Júlio, lá no Salão Július Herr, que agora está na Saldanha da Gama? 51. Isso. Fone? 3684-6432-99... Pode de novo, que nós vamos arrumar lá na edição, o Luca Arruma. 99553-5792, o WhatsApp. Muito bem. Este foi o Július, do Salão Július Herr, ele que também está fazendo o bacharelado em Direito, e que também ministra cursos de cabeleireiro no seu Salão, no Július Herr, e que tem 23 anos de profissão, não é? Larga experiência, esteve conosco aqui hoje no Tendência Entrevista. Muito bom tê-lo recebido. Até a próxima. Até a mesma forma. Obrigado mesmo, Cláudio. Voltamos no próximo. Obrigado.